João, outra coisa que chamou bastante atenção nas redes sociais recentemente Eu até trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto Foi um assunto que repercutiu bastante em questão da música Samara Eu gostaria que você falasse um pouco da sua relação com Marquinhos da banda Cintura de Mola E se a música Samara foi uma música assim que lhe trouxe bastante renda Ou foi uma música que em si você não ganhou nada ou você ficou milionário em si Fala um pouco aí pra gente Então, eu até me envolvi em uma polêmica aí, né? Você até postou no seu canal e acompanhei Essa música é o seguinte Eu nunca recebi direito digital É importante deixar claro, digital Nunca recebi nada, nem um centavo dela Eu recebi direito autorais Direito autorais que pagam associação Não tem nada a ver com direitos digitais Tava na gravadora na época A gravadora fala também que não ganhou nada com essa música Eu também não ganhei Não sei pra onde o que aconteceu A gravadora jura de pé junto, não sabe o que foi feito E eu prefiro também nem... Já passou E a respeito dessa polêmica que eu fui... Que eu fui... Que na verdade eu me coloquei nela Foi o seguinte, Anderson A gente... Agora nessa questão da pandemia Com as dificuldades, a gente ainda tem funcionário A gente paga, a gente não demitiu todos A gente tem uma equipe ainda que depende Eu tenho música aqui que tem filho especial Eu tenho música aqui que se a gente não arcar um salário Eles vão passar nessa cidade A gente achou o seguinte Cara, vamos dar uma organizada agora Vamos ver quem gravou Vamos oferecer um preço baixo pra essas bandas Pra gente dar liberação Pra a gente conseguir pagar os nossos custos Que era música e tal Pra nossa surpresa, Anderson Que foi uma coisa que foi uma surpresa grande Só dois artistas que regularizaram Que foi Alemão do Forró lá do Espírito Santo E Gleitos Gavião lá do Ceará Eles pagaram a liberação direitinho Que foram os dois únicos Agora aqueles que mais ganharam dinheiro com a música Que mais falaram que a música era deles Zero Não quiseram... De acordo com o falado Nós fizemos essa questão da polêmica aí Eu conversei com o menino do escritório, o André O André sabia Eu conversei aqui no dia anterior Então André, a gente não quer confusão, cara E não quer dar strike no canal de ninguém A gente só quer que tire a nossa música Ou apague a liberação Os caras 10 anos trabalhando na música 10 anos é muita coisa, né? Você trabalha na música 10 anos Aí você fala Não, então vamos tirar então Tranquilo Aí ele me ligou O Marquinhos me ligou Isso a noite Depois que eu tinha conversado com o André Super educado Falei assim João, não, eu sou grato, cara Sou seu fã E nós vamos tirar assim Eu sou muito grato Você me ajudou muito com essa música Essa música que somou muito na minha carreira Vou tirar Não quero problema E vou tirar a música do ar Fica tranquilo E tamo junto E... Beleza, foi resolvido Nós conversamos No sábado, cara Tudo acertado Beleza Segui mesmo No domingo, cara Eu cheguei aqui em casa Tinha um áudio dele de 4 minutos E nesse áudio eu falava que não Que tava no escritório grande Que poderia me ajudar Que não ia tirar a música Que aquilo que fez foi me ajudar Que o sucesso dele Ele que fez o sucesso da música E eu Com a cabeça quente Que eu me arrependo Só de ter mandado aquele áudio Agora assim As decisões que eu tomei De correr atrás do que é meu Eu nunca me arrependo Porque assim Dez anos, cara Você levando pancada E quando você precisa dos caras Pra organizar a situação Os caras tão pulado pra fora Aí isso eu não me arrependo Só que o áudio assim Se fosse hoje Eu não mandaria aquele áudio Eu teria Sei lá Dormido Desfriado a cabeça E ligaria pra ele no outro dia